Música Conversamos com o Agnaldo Oliveira, o Guima, secretário de finanças do município de Nazaré. Ele que teve a iniciativa de promover a palestra a empresário do município, inerente às práticas licitatórias. Guima, o porquê dessa iniciativa e que análise você faz da palestra proferida pelo doutor Andréa? Eu fico feliz essa noite porque Nazaré está no caminho certo. Essa nova administração de Miltinho vem transformando Nazaré em uma transparência na administração pública. Você verifica aí que hoje Nazaré tem um site dele. A contabilidade é realizada em tempo real. E temos hoje aqui fazendo uma palestra a respeito da licitação. Porque hoje o maior orgulho de Nazaré é ver essa cidade de comércio cada vez mais crescendo e a questão da participação de todos os comerciantes no processo licitatório. E hoje eu fico feliz por a participação de todos aqui e essa grande mecha de conhecimento na parte de licitação e a parte jurídica que é doutor Andréa juntamente com o nosso querido doutor Igor. E essa equipe maravilhosa que temos aqui de licitação coordenada por Luzineide. Então eu fico muito feliz por essa noite a gente avançar mais em direção à qualidade da administrativa da área pública e além de demonstrar que o município é levado a sério com a transparência que determina a lei de responsabilidade fiscal. Agora Guimarães, até que ponto a preferência nas contratações estabelecida em lei aqui no município, certo? Vem contribuindo para o desenvolvimento local? Hoje Nazaré tem o maior principal hoje é, órgão, é a Prefeitura, porque hoje a Prefeitura emprega 1.200 pessoas direta e indiretamente e graças ao nosso líder político, Miltinho, que passou uma fase difícil aí com a queda de arrecadação pelo governo federal, que isso aí é todos os municípios, inclusive a coisa foi tão grave que chegou ao ponto da nossa querida presidente querer dar um auxílio aos municípios. Ela mesmo reconheceu, mas esse auxílio não adianta nada se no momento que os municípios estão atravessando precisamos rever essa questão política financeira do país porque só está afetando diretamente os municípios. Então, isso aí precisa ser revisto. Mas, graças a Deus, pela competência do nosso gestor e o equilíbrio nas contas, que estamos superando, pagando em dias com os funcionários, nossos fornecedores estão em dias e, graças a Deus, estamos já planejando o pagamento do 13º para o próximo dia 20. Agora, secretário, recentemente a Administração Municipal de Nazaré adquiriu mais novos veículos, graças a recursos auferidos com a realização de um dos tipos de licitação, que é o leilão. O que quer dizer da participação da população e o resultado atingido? O resultado do leilão dos carros foi atingido porque estavam com os carros sucateados, que vêm de várias administrações, alguns e outros da nossa. Mas, você sabe, o veículo, a vida útil de um carro, no máximo, é 3, 4 anos. E fizemos o leilão, tivemos um bom resultado no leilão e o recurso foi todo investido em equipamentos para melhora de qualidade de vida dos nossos munícipes. Temos hoje uma ambulância semi-UTI, temos hoje outra ambulância nova e uma semi-nova. Estamos fazendo um trabalho de reequipamento de todas as unidades e UBS de nossa cidade. Então, isso leva ao desenvolvimento e à qualidade de vida do Nazaré. Doutor André, no seu pronunciamento, explicitou que a administração estará fazendo uma nova licitação para a venda de espaço na feira livre. Como é que será esse processo? Esse processo será, através de leilão, dia 26, estar divulgado no site da Prefeitura, em toda a rede de comunicação da região. E eu acredito que vai ser um grande investimento para o município e para todos os comerciantes. Porque hoje, as cidades circunvizinhas estão apoiando. Hoje, Nazaré pode dizer, nós temos centro de abastecimento. Lindo, lindo esse ver. A gente saiu daquela favela graças ao nosso gestor e o apoio do comércio, o apoio do Ministério Público. Então, isso, ficamos felizes, porque hoje, tenho orgulho de dizer, Nazaré hoje tem um centro de abastecimento de qualidade. Eu agradeço a todos que participaram disso e tenho certeza que hoje a Secretaria da Fazenda, junto com todos os secretários do município e o nosso líder político, estão levando cada vez mais Nazaré ao ponto máximo. A CIDADE NO BRASIL